A seleção brasileira de futebol ficou no grupo A dos Jogos Olímpicos e terá pela frente África do Sul, Iraque e Dinamarca na primeira fase. O primeiro confronto contra os africanos será no dia 4 de agosto em Brasília, às 4 horas da tarde. Na segunda rodada, no dia 7, novamente no estádio Mané Garrincha, o confronto será às 10 horas da noite contra os iraquianos. Para fechar, os dinamarqueses em Salvador, às 10 horas da noite do dia 10. Dos 23 atletas que vão disputar a Copa América do Centenário em julho, 7 têm idade olímpica. Os escolhidos foram Ederson, Fabinho, Marquinhos, Rodrigo Caio, Douglas Santos, Rapinha e Gabigol. A opção foi para que adquirissem experiência, justificou o comandante. Nós temos 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro, dentro dessa lista serão 7 jogadores da seleção olímpica. Então, valorizando o futebol brasileiro, a competição brasileira, os jogadores que jogam no Brasil, para nós não tem distinção para quem joga no Brasil e quem joga fora. Foi na sede da CBF que o técnico da seleção brasileira nos recebeu para uma entrevista exclusiva. Iniciamos a nossa conversa tratando de um assunto que, para ele, foi surpresa, pois nem o mesmo Dunga lembrava com detalhes de um grande feito seu. Logo no início da carreira, a CBD, hoje CBF, realizou o terceiro campeonato brasileiro de seleções na categoria juniores. Foi contra a seleção piauiense que a seleção gaúcha se sagrou campeã do Brasil. Foi um título importante, era um campeonato super bacana, que é a região sul contra a norte, nordeste, e Piauí final contra o Rio Grande do Sul. Eu não me lembro de ter feito o gol, só lembro que o Rio Grande do Sul ganhou, depois que terminou o jogo a gente saiu caminhando lá em Piauí, mas eu acho legal, acho também muito bacana a Federação Piauí comemorar, porque faz 100 anos, não é qualquer um que faz 100 anos, e principalmente um título importante como esse. Então o presidente Cesarino, que é um companheiro nosso aqui, foi chefe de delegação, nos dá o apoio, nos incentiva, dá os parabéns a todo o povo do Piauí, e tem que comemorar uma data como essa. Esperamos que volte um campeonato da sub-20, das seleções, que é muito importante. Sobre Olimpíadas, Dunga me respondeu se existe o fator psicológico como adversário do Brasil, pois a nossa seleção olímpica nunca conquistou o tão sonhado ouro. Conquistar o tão sonhado título olímpico, até que ponto psicologicamente isso pode prejudicar nessa conquista, nessa façanha, porque chega a ser uma façanha, nós somos tri-prata. Sem dúvida nenhuma, é um objetivo, até porque o Brasil é cinco vezes campeões do mundo. Então às vezes a gente esquece um pouco que a Copa do Mundo, para o futebol, é o torneio mais importante. E nesse torneio mais importante, nós somos cinco vezes campeões do mundo. Então tem essa meta, porque é o único título que falta aí na medalha de ouro para o Brasil. A gente está trabalhando pela primeira vez, um trabalho mais a longo término, mas a gente não pode esquecer que a gente é cinco vezes campeão do mundo. Tem que trabalhar com essa pressão, tem que buscar essa medalha, para completar todas as competições do Brasil vencendo, e a gente está fazendo isso. Para quem não sabe, o Brasil nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo, mas já deixou de se classificar para três torneios olímpicos. 1980, Moscou. 1992, Barcelona. E 2004, em Atenas. Vamos imaginar o Brasil campeão olímpico, o que a gente quer, a medalha de ouro e tal, o sonho realizado. Você conseguindo isso, a maior parte desses atletas poderão figurar nas eliminatórias da Copa do Mundo? A princípio, a gente trabalha com a ideia que não tem atleta olímpico, da seleção olímpica principal. Eles estão hoje porque são na principal. Então, eles têm que confirmar na seleção principal. Se eles continuarem na seleção principal, vai dar um maior suporte para a seleção olímpica. O quanto é importante a gente ter as seleções de base, a gente ter esse centro de informações. O que é a pressão? A pressão é quando você confronta com um obstáculo que você nunca enfrentou. Agora, se ele tiver os caminhos da sub-15, sub-18, sub-20, quando ele chegar na principal, quando chegar em torneios como Copa América, como Olimpíadas, eles já vão estar preparados. Não vai ser uma surpresa e não vai ser do último instante. Foi comigo, foi com o Tafarel, foi com o Gilmar, foi com o Jorginho. Todos esses jogadores passaram, o Bebeto, passaram pelas características de base. Quando chegou na principal, não teve essa defasagem. Então, é isso que a gente quer na seleção hoje. O estado do Piauí já mandou dois piauenses para o cenário olímpico do futebol. Zé Maria, lateral direito, bronze, 1996 em Atlanta. E Rômulo, volante, prata em 2012 em Londres. O assunto Neymar também foi tema da nossa conversa. O Barcelona bateu o martelo e só liberou o craque brasileiro para as Olimpíadas. Cada país é representado por uma seleção sub-23, com mais três jogadores acima de 23 anos. Neymar tem 24. Ele vem jogando sequentemente, sem férias, muitas competições, o desgaste é muito grande. A questão que o Barcelona não tem obrigatoriedade de liberar o jogador para as Olimpíadas, somente na Copa América. Mas nós trazermos o Neymar agora na Copa América, com o desgaste, a possibilidade de nós perdermos eles para a eliminatória, por causa de uma lesão, é muito grande. Então, o bom senso entre a seleção e o Barcelona, nós optamos para ter um meio termo. E que a gente possa ter o sucesso, não falando só do futebol, mas em termos de Olimpíadas, que o Brasil possa conquistar inúmeras medalhas de ouro.